e vamos que vamos galera do YouTube beleza aqui quem fala mais uma vez é o Dato trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês o videozinho de GTA 5 mais uma bridge uma localização secreta que se encontra aqui ó bem aqui neste local tá vendo aqui ó bem aqui neste local do mapa está eu e eu vi uma galera que já não sei nem se os caras vão acabar me atrapalhando ou não tá eu chorar o tal Luxo tá galera toda você vai vir aqui vai subir no carro e vai entrar pela lateral aqui galera vai fazer isso aqui ó vai entrar aqui pela lateral e aí você só pode andar por aqui você faz o que aqui você pode muito bem dar um cover e andar aqui até este ponto voltando aqui também e sai do cover aqui aqui certo para poder simplesmente andar vou ter que matar os caras os caras estão na frente do tá na minha frente aqui no cara não consegui atirar velho lá acabaram caindo ali certo tem um cowboy viado aqui ó e vai filho sai daí obrigado ae valeu tamo junto sobe aí de novo isso aí aqui ó você fica imune não a caí no lugar certo fica imune a polícia porém você só consegue atirar na parte de baixo lá galera então não é bem um god mod é mais uma localização secreta mesmo ali ó ali você atira porém não ultrapassa mas o que você mandar de bala lá embaixo ali ó tipo onde eu teria uma árvore ali você vai ver que os carros nós vai começar a explodir ali ó a lá explodir o carro da polícia é que bate direto a ver se por aqui vai também não vai então é uma localização secreta aí mesmo para você conhecer certo não é muito boa para fazer gol de mod e também para ficar atirando e morrer em polícia entre outras coisas então era basicamente isso você gostou deixe seu like se você gostou mais ainda favorito vídeo não é inscrito do canal gostou do que viu simplesmente se inscreva por estar acompanhando mais mais vídeos as redes sociais do canal estão todas na descrição não esquece de adicionar porque você não posso perder meu conteúdo também as pages de GTA a qual eu faço parte então é basicamente isso galera valeu até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas boas gostosas e gordas e fui